O que é que se passa com o Pokémon? Gosto do Bubbles. Grande jogo, Bubbles. Agora, de repente eu chego às gravações e estou lá e pô-lo toda a jogar o Pokémon. Câmaras, perechistas, anotadoras. Pessoal da minha tribo, pessoal que tem os mesmos objetivos do que eu. Vivemos a mesma cena, respiramos o meu... Pokémon. Ser para jogar, para jogar a série. Tchau. 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 Tchau.